Temos hoje a narrativa da morte de Estevão, um homem que é capaz de olhar para aquele povo e dizer vocês são pessoas de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração, pessoas que preferem não se deixar tocar pelo Espírito Santo. Por isso, o preço da sua morte. É tão interessante perceber essa força do Espírito Santo na vida dos apóstolos e aquilo que tão bem o Papa Francisco nos recorda. É o Espírito Santo que é capaz de harmonizar a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades. Quando abrimos mão desse Espírito, nos deixamos emprestar a tantas coisas confusas que atrapalham a nossa harmonia, que atrapalham essa força de evangelizar. Evangelho é isso. É quando temos a coragem de olhar para tantas pessoas incircuncisas de coração, de ouvido, porque não querem ouvir a palavra do Evangelho. E não ter medo de anunciar que nós temos um Deus da vida, um Deus da festa, um Deus que nos quer sempre de coração aberto. Deus abençoe você. Deus abençoe você.